Vamos ao vivo agora para a capital, gente? Vamos para Campo Grande? Eu vou conversar ao vivo agora com a Rosana Siqueira, porque a Rosana tem informações para a gente sobre o seguro-desemprego, viu, gente? Está apresentando uma queda de entrada no seguro-desemprego, a gente vai saber o porquê agora. Rosana, bom dia para você e o porquê dessa redução. Bom dia, Ana, bom dia telespectadores aí da nossa TVC. Lá cedo aí, né, trazendo as melhores informações aí para vocês. O volume de pedido de seguro-desemprego, ele caiu 21% nesse ano, segundo o painel de informações do seguro-desemprego do Ministério da Economia. No mês passado, foram 6.359 pedidos de auxílio, uma queda de 25% em relação ao mesmo mês de 2020. Mas no ano todo, de janeiro a junho, que é o semestre, foram 42.791 solicitações. Enquanto, Ana, no ano passado, no período da pandemia, esse número chegava a 54.169 solicitações. Um dos motivos para essa queda, segundo os especialistas, é que a gente estava no meio da pandemia, né, foi um período muito complicado. Agora a gente já está com o nível de vacinação um pouco mais avançado. Isso aí tem ajudado. A geração de empregos aqui em Mato Grosso do Sul, ela também cresceu. A gente tem verificado ano a ano, agora nesse mês de junho, foram mais de 3.500 vagas em Mato Grosso do Sul. Então, tudo isso aí ajuda as pessoas a pedirem menos o seguro-desemprego aqui no Estado. Agora também a expectativa é que hajam mais medidas de retomada econômica. Hoje, agora pela manhã, o secretário Eduardo Ritter, ele deve fazer uma live falando do prosseguir, das mudanças e das medidas que foram tomadas para recuperação econômica, como a gente já tinha comentado, que é aquela questão do incentivo a turismo, incentivo a crédito. Então, tudo isso está tendo um reflexo já positivo na economia, Ana. Totalmente, Rosana. É justamente isso que a gente ia até destacar. A gente que acompanha, inclusive, o Caged, você e eu, a gente sabe que os dados, o saldo positivo de Mato Grosso do Sul tem sido interessante, Mato Grosso do Sul, assim como Três Lagos, a própria capital, Campo Grande, fechou junho com saldo positivo na geração de empregos. Então, isso acaba refletindo na queda de seguro-desemprego. É um sinal que as pessoas estão conseguindo o seu trabalho. A gente sabe que a gente vive numa pandemia, mas se comparado ao ano passado, a situação já é bem melhor. E essas medidas que você disse aí, ajudam e contribuem bastante para a retomada da economia, né, Rosana? Mato Grosso do Sul, inclusive, tem sido destaque aí no apoio aos empresários, enfim, aos vários setores, para ajudar nessa retomada da economia, né? Sim, principalmente o setor de turismo, de bares e restaurantes, que foram os setores mais afetados, Ana, pela pandemia. Alguns essenciais, como o varejo, os supermercados, não se sentiram tanto. Agora, o turismo, os bares, você deve ver aí, porque entre agosto também o turismo tem um lado muito forte. Então, foram os setores mais afetados. E agora, essas medidas de apoio já estão tendo, já estão surtindo efeito e recolocando pessoas no mercado. Para você ter uma ideia, só no setor de bares e restaurantes, no Estado, foram 3 mil demissões. Então, é muita coisa. Então, agora, essa junção de fatores, esse apoio, ele está ajudando o setor a ter essa retomada e, consequentemente, isso reflete aí na queda do pedido de seguro-desemprego.